Muitas coisas que fazemos no dia a dia parecem inocentes, parecem que não tem um objetivo, um porquê por detrás. Porém, muitas das coisas, elas tem um problema muito mais profundo que não está aparecendo. Talvez já tenha acontecido com você, de você se entregar a alguma comida não tão saudável, a um docinho, um chocolate, ou querer distrair, deixar todas as coisas que você está fazendo e simplesmente sair para se divertir com os amigos. Por que será que isso acontece? Se você quer saber como aumentar o seu autoconhecimento e assim saber de todas as coisas que estão acontecendo, e aí saber também, poder fazer a comparação, por que que você às vezes faz algumas coisas que você nunca parou para pensar por que você faz, então acompanha o vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você é novo no meu canal, muito prazer, eu sou Priscila Brescinde, sou escritora, palestrante, Estou aqui no YouTube, num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo para compartilhar o meu diário e o meu desenvolvimento pessoal. E nessa caminhada, eu encontrei mais três companheiros que estão me acompanhando nesse desafio, que é o William Carvalho, do canal Visão Estratégica, a Rosilene, do canal de Tudo Um Pouco, e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. Abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link desses canais para que você possa acompanhar também. Inclusive, esse tema, autoconhecimento, foi sugerido pela própria Lúcia Martins, ela falou assim, Pris, fala um pouco mais como a gente consegue desenvolver o nosso autoconhecimento, isso é tão importante, isso nos ajuda a elevar a autoestima, e identificar problemas mais sérios, né, e talvez até evitá-los. Fala um pouco mais sobre isso. E aí, eu resolvi aprofundar um pouco mais nesse assunto. Eu já tinha deixado um exercício no outro vídeo, um exercício de quatro listas para aumentar o autoconhecimento. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link no card, né, para que você possa ver esse vídeo também. Porém, nesse vídeo eu vou falar outras coisas, outras cinco atitudes que também nos ajudam a desenvolver o autoconhecimento. Primeiro, talvez naquele vídeo, né, eu tenha passado um pouco mais rápido, talvez eu não tenha definido o que é autoconhecimento. Eu acredito que se você está aqui me acompanhando, se você está aqui nesse vídeo, não é por acaso. Talvez você já estude sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoestima, e já tenha entendido a importância de você adquirir o autoconhecimento. Mas caso você não saiba o que é autoconhecimento, eu pesquisei para dar a definição correta para você. Então, autoconhecimento é a habilidade de conhecer nosso mundo interno. De conhecer nossas emoções, nossas habilidades, nossos pontos fortes e nossas fraquezas. E quando a gente se conhece, a gente não só torna uma pessoa melhor, mas como a gente se torna melhor para o mundo. Porque a gente também começa a entender como os outros nos veem. A gente tem uma escuta mais ativa e começa a perceber como realmente as pessoas veem a gente e as nossas atitudes. Então, o autoconhecimento é importante para a gente saber como agir em determinadas situações, para a gente saber como a gente pode controlar os nossos sentimentos, né, como que a gente pode agir, não só motivado pela emoção do momento, motivado pela raiva, motivado pela alegria que talvez, né, aquelas emoções de sobe e desce, mas que a gente possa, sim, se controlar e conhecer e saber qual é o real motivo de cada atitude que a gente tem. Então, quais são os benefícios do autoconhecimento? Então, os benefícios são muitos, né? Desenvolver o autoconhecimento nos ajuda em todas as áreas. Tanto na nossa autoestima, nos nossos relacionamentos interpessoais, né, seja com os nossos familiares, seja com os nossos amigos, no trabalho também ajuda, a gente conhece, sabe, nossas habilidades, a gente pode desenvolvê-las melhor e ser também o melhor profissional, seja no empreendedorismo, seja numa empresa que você seja empregado, né? E também, a gente não vai ter reações, assim, reações, não vai ficar muito surpreso com algumas reações que a gente tem e não vai ser pego de surpresa. Já deve ter acontecido com você alguma situação que alguém te irritou e talvez você explodiu naquele momento. E aí você ficou pensando, nossa, mas por que me irritou tanto, né? Por que eu tive essa atitude? Então, essas perguntas já são um caminho para que você busque o autoconhecimento, né? Já é um caminho para o autoconhecimento. Então, desenvolvendo o autoconhecimento, você vai conhecer as suas forças e as suas fraquezas, seus gostos, seus medos, suas crenças, seus valores e até as suas buscas. Então, as chances de você ter doenças emocionais como depressão, ansiedade, são muito menores e essas doenças, infelizmente, estão muito presentes hoje em dia. Tem muitas pessoas com essa doença justamente porque não tem domínio próprio, porque não tem controle das suas emoções, porque não está sabendo o que está acontecendo internamente consigo mesmo. Então, como que a gente pode melhorar o nosso autoconhecimento? Como que a gente pode saber exatamente o que está passando aí internamente conosco, né? Na nossa parte que a gente não vê. Como se fosse um iceberg, né? A gente vê uma pontinha quando a gente explode, por exemplo. Mas o que está por debaixo de tudo isso? Então, é bom entender que existem vários níveis de autoconhecimento, né? Pelo menos três níveis. O nível dos pensamentos, né? O que que eu estou pensando? O nível dos sentimentos, o que que eu estou sentindo? E o nível um pouco mais interno. Por que que eu estou fazendo isso? O que que eu não estou conseguindo enxergar? Qual crença está aí debaixo do tapete, que está escondidinho, que está me fazendo tomar essa atitude que eu desconheço? E aí, algumas atitudes que eu tenho feito para me conhecer cada vez mais. Primeiro, a meditação. E eu disse num outro vídeo também um pouco sobre a meditação, porque tem algumas pessoas que são muito resistentes à meditação, porque acham que a meditação é o momento que você para 20 minutos, 30 minutos, esvazia seus pensamentos e aí você consegue ter acesso às informações do que está acontecendo no seu inconsciente. Mas a meditação, ela pode ser desenvolvida em qualquer momento que você ficar quieto. Então, se você ficar quieto contemplando a natureza, se você ficar quieto ali no canto, ali pensativo, isso também é uma meditação. Se você parar para fazer uma oração, se você parar para rezar o terço, por exemplo, né? Isso também é um estado meditativo. Todas as vezes que a gente diminui as nossas atividades, a atividade cerebral também diminui. E aí, para perceber o que está se passando na nossa mente, no nosso sentimento, é muito mais fácil. Então, eu indico, sim, sempre a meditação nesse sentido, de você entrar em silêncio, entrar em estado meditativo para você saber o que está passando aí na sua cabeça. Outra coisa, outra técnica muito poderosa que eu tenho feito é o porquê. Sabe, se questionar mesmo, por que eu faço isso? Por que eu tomei essa atitude? Por que eu fui agressivo? Ou por que eu sempre deixo as coisas para lá, não respondo? Então, os porquês são muito importantes. E principalmente, quando você usa esse porquê por pelo menos cinco. Então, por exemplo, vamos supor que você discutiu com um amigo, né? E aí você se questiona, por que eu discuti com ele? Aí você chega à conclusão, ah, eu discuti porque eu fiquei nervoso que ele apontou um defeito meu. E aí você pergunta, por que que isso me incomodou tanto? E você pensa, é, talvez porque eu saiba que realmente esse defeito está presente em mim. E aí, você se pergunta, então por que que eu fiquei tão nervoso se eu sei que isso está presente em mim? Então, provavelmente, porque nós sabemos que todas as vezes que alguém aponta um ponto fraco da gente, que a gente sabe que realmente tem que melhorar, tem que desenvolver, pra gente conseguir melhorar, a gente tem que tomar atitudes, tem que sair da zona de conforto, né? Tem que realmente tomar uma atitude pra mudar. E todas as vezes que a gente faz algo novo, uma atitude nova, isso causa um cansaço, dispõe muita energia. Então, talvez, isso é pela preguiça, né? De você começar a tomar essa atitude de mudança. Então, isso por que vai, vai fazer você entender por que que você teve essa atitude, né? E assim, quem sabe, ter um comprometimento em realmente atingir as habilidades que você precisa pra melhorar esse seu defeito. Então, nós também podemos desenvolver, que eu tenho desenvolvido, hábitos de observação. Então, quando alguém tá conversando, se eu, por exemplo, tô num ponto de ônibus, eu ouço um pedaço de uma conversa, ou quando alguém tá conversando diretamente comigo, que fala alguma coisa, algum defeito, alguma fraqueza dela mesma, eu fico numa comparação, né? Não no julgamento, né? Nem no julgamento contra mim, de autocrítica, nossa, também faço esse defeito. Nem no julgamento da outra pessoa, por que essa pessoa faz? Não, mas é analisar de uma maneira neutra. Poxa, isso é uma fraqueza? Então, o que eu preciso fazer pra tornar essa fraqueza, pra tornar esse ponto fraco, como que eu posso desenvolver pra ficar um ponto forte, né? O que eu preciso fazer pra realmente melhorar isso? Outra coisa que eu tenho feito, que é que eu disse no outro vídeo, são listas. E listas que vai me ajudar, as listas das qualidades, as listas dos meus defeitos, as listas das coisas que eu gosto de fazer e não faço, as listas de coisas que eu tenho que fazer, que eu faço todo dia, mas que eu não gosto de fazer. Então, isso também vai me fazer avaliar, né? Daquilo que eu gosto, que eu não faço. Se eu começar a fazer agora, ainda é importante pra mim? Também é importante fazer essa lista. A quinta coisa é aceitar como eu sou e me perdoar. Eu também fiz um vídeo de auto-perdão. Então, a autocrítica não te ajuda em nada. Mas, você avaliar os seus pontos fracos e pensar o que eu posso fazer pra melhorar, se questionar, sim, é importante. E a última coisa que eu faço, que eu tenho desenvolvido, aprendido a fazer, é dizer não. E dizer não nos dois sentidos. Dizer não pra mim, né? Quando eu tenho que fazer alguma coisa e tô me distraindo, né? Eu tenho que, por exemplo, escrever um artigo no blog, tenho que fazer uma pesquisa pra um próximo vídeo e ali eu me perco ali no WhatsApp, em alguma outra rede social. Então, eu digo não pra esse momento, não agora. Eu vou colocar o telefone no modo avião porque eu preciso terminar isso e dizer não pros outros também. Se eu tenho que fazer algo importante pra mim, algo que vai me fazer caminhar pros meus sonhos e alguém solicita da minha ajuda, eu faço uma avaliação. Se eu não posso fazer, se naquele momento eu não posso, eu digo não mesmo. Então, essas são atitudes que têm fortalecido aí o meu autoconhecimento e têm feito eu cada vez mais me conhecer melhor e saber exatamente o que que tá se passando internamente. Então, eu espero que isso possa te ajudar também a refletir, te ajudar aí no caminho do autoconhecimento. E eu te convido pra me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no meu canal do Telegram e te peço pra você deixar aí nos comentários uma sugestão pro próximo vídeo. Se você tem vergonha e não quer deixar aqui nos comentários, me deixa lá no direct, no Instagram. Eu teria o imenso prazer de fazer um vídeo em sua homenagem. Então, tudo de bom pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.